Nós fizemos uma reflexão, o que é a liberdade, o que é ser livre, se existe o ser humano realmente livre por completo. Discutimos muito sobre o assunto e depois disso fizemos esse trabalho que foi bem gratificante porque eles acabaram acolhendo essa ideia e transmitindo em forma de arte. Inclusive relacionando a escola, porque a escola abre as portas para a liberdade. Através do conhecimento eles vão entender melhor o que é realmente ter liberdade.